E adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Bota uma música dela! Eu não consigo! Eu não consigo! Bota uma música dela pra ganhar! Pode? Bota um bicho que gostoso! É, deixa mais um pouquinho! Ele ainda tá tocando, minha gente! Eu acho que é falta de elegância! É, não como colocar ainda não! Ah, não! Vou dar a música agora não! Ele vai caminhar! Mas olha ali, ó! Olha lá! Lá já tá com muita música também! Eu amo vocês! Muito! Eu amo vocês! Muito! Muito obrigada! Por tudo! Ela agradece! A boca! Obrigada! Eu amo vocês! Muito! Tá chorando! Obrigada! Eu amo muito vocês! Eu tenho muito orgulho! Julio e Juliette! Julio e Juliette! Julio e Juliette! Música Aqui Ju Ai meu Deus, eu não consigo pedir costume Minha gente, eu estou passando mal Acabou-se o pôr do sol Minha gente, muito obrigada Estou muito emocionada Que bom que vocês puderam ver isso comigo Foi a primeira vez que eu vi meu povo assim Relativamente de perto Obrigada Aprecie aí Mia João Pessoa Manda um beijo Tchau, cheiro, amo vocês Tchau 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 Tchau